Bom dia! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos escutar uma música e eu quero que vocês prestem muita atenção. Olha aí! Vocês viram só qual foi a música que eu trouxe hoje? Foi a música dos cinco patinhos, não é mesmo? Vamos cantar um pedacinho dela? Cinco patinhos. Usem as mãos. Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe chamou Quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Vocês perceberam que quando a gente vai cantando a música, os nossos dedinhos vão diminuindo e os patinhos também, até que fica sem nenhum patinho e a mamãe patinha vai procurar? Hoje nós vamos trabalhar a quantidade no número cinco. Nós vamos trabalhar as quantidades. Por isso que não precisa a criança escrever a forma do número, ok? Nós vamos trabalhar a quantidade do número cinco. A minha mão tem cinco dedos. Na sua mão tem cinco dedos, crianças? Quero ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Todo mundo consegue contar até cinco, né? Vamos contar com a nossa boquinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, hoje nós vamos trabalhar a quantidade do número cinco. Quando a gente vai chegando até o número cinco, a nossa mão fica cheia, olha só. E a mamãe patinha fica cheia de filhotinhos, estão vendo? A mamãe patinha e os filhotinhos. Mas quando eles vão passear e voltam perdidos, olha só. Não, a minha mãozinha não está mais cheia. A mamãe patinha, um, dois, três, só tem quatro filhotinhos. Eles vão passear de novo, ó. E faltam quantos agora? Faltam dois filhotinhos. Porque a mamãe patinha só tem, ó, um, dois, três. Só três patinhos. E quando eles vão passear de novo, vai diminuindo. Olha só. Vocês estão vendo que os meus dedos estão sumindo conforme cada vez que eles vão passear? Vocês estão percebendo? Olha só. Antes eram cinco patinhos. Agora nós só temos dois patinhos. E eles vão passear de novo. E quando volta, só volta um. Igual uma mamãe patinha. Olha só. Só um. Quatro patinhos se perderam. Quatro patinhos. E esse patinho vai passear de novo. E não volta nenhum. Cadê meus dedos? Patinhos sumiram igual os patinhos. Hoje nós vamos trabalhar a quantidade do número cinco. Cinco patinhos, cinco dedinhos. E aí na casa de vocês, vocês vão fazer um teatrinho com a música dos patinhos. E conforme vocês forem cantando e dançando com a música, cada vez que sumir um patinho, alguém tem que se esconder. Até não sobrar mais ninguém. Para vocês entenderem quais são as quantidades dos números. Porque cada número tem um nome, tem um som e uma quantidade. E hoje nós vamos trabalhar a quantidade do número cinco. Ok? Então aproveitem, brinquem bastante e prestem muita atenção na música. Um beijo e até a próxima aula.